Vamos lá. Mineralda, vem comigo pra cá, meu tio. Tá desaparecido o senhor Cícero Jerônimo dos Santos, de 39 anos. Presta atenção nessa conversa comigo, meu e você, Minas Gerais, porque de acordo com a Maria José, que é irmã do Cícero, o homem morava na Paraíba e iria de mudança pra São Paulo. Ele saiu de João Pessoa na quinta-feira, dia 23, de carona com um caminhoneiro conhecido dele. Segundo esse amigo, na última quinta-feira, Cícero surtou, abriu a porta do caminhão e correu pro mato. O homem conseguiu parar o veículo, alcançar e acalmar o colega. Eles jantaram e aí dormiram. Depois que Cícero se acalmou, os dois seguiram viagem e no sábado, dia 1º, já aqui na cidade de Betim, na metropolitana da capital, o homem surtou novamente, só que dessa vez de madrugada. Ele saiu correndo pela rua e não foi mais visto. O caminhoneiro seguiu viagem e desde então a família não tem informações sobre Cícero. Até agora, o homem não fez nenhum contato. A família ainda não fez o registro de desaparecimento e também não sabe qual é o nome do caminhoneiro. Se você, principalmente que mora em Betim, em contagem, encontrar com esse homem, por favor, ligue no 181 e preste a informação, porque, sinceramente, a família está muito ansiosa e, obviamente, preocupadíssima com o estado de saúde dele e essa informação vai fazer toda a diferença. Muito obrigado desde já, Minas Gerais, pelo apoio. Meus amigos,